Já imaginou praticar uma atividade que, além de melhorar a sua condição física, também ajuda a preservar o meio ambiente? Foi pensando nisso que os alunos e professor do curso de Educação Física da UFSM criaram uma nova modalidade para o plug-in, um esporte em que os participantes correm e aproveitam para recolher lixo pelo trajeto. O termo plug-in surgiu da junção das palavras jogging, que é a corrida lenta, e o plug-in, que é o ato de juntar ou arrecadar algo. A ideia é do atleta sueco David Sedaris, que quis aliar a prática esportiva com a preservação do meio ambiente. Aqui na UFSM surgiram duas novas modalidades, o plug-in aquático e o plug-in náutico. E essas modalidades já estão dando resultado. A iniciativa surgiu a partir da necessidade de limpar o açude da universidade para as práticas aquáticas. Eu sou da canoagem, daqui da UFSM, do aula para o esporte universitário. Então, no ano passado, a gente já teve um certo problema com essa quantidade de água-pés aqui, por causa que toda aula acabava os alunos tendo que remover, e era bem maior a quantidade de água-pés. Então, é uma coisa que vai ajudar bastante para esse semestre, e aí o pessoal acaba se motivando mais a vir nas aulas da canoagem, não tendo que tirar, ficar só limpando água-pé. O plug-in aquático, a gente está entrando realmente dentro do meio líquido, sem utensílio de embarcações, para fazer uma limpeza do espelho d'água, seja de rejeitos sólidos ou rejeitos naturais, ou plantas daninhas. E o náutico a gente utiliza, então, em embarcações. Hoje a gente está com o pessoal da canoagem, a gente tem dentro da universidade esse projeto, utilizando, então, as embarcações, os caiaques, buscando mais pontualmente rejeitos externos, como garrafas pet, latinhas e outras coisas desse tipo. Está sendo divertido ali, se a gente sai sujo dali, está bem legal. O projeto já está registrado na UFSM, e o objetivo dessa galera é inspirar ações semelhantes na comunidade. No Brasil eu não tenho conhecimento de ninguém que esteja praticando, seja o plug-in, seja o plug-in aquático, seja o plug-in náutico, que considero que estão dando nome agora, estão sendo batizados essas práticas nesse momento. Acho que nós somos precursores, estamos fazendo uma coisa nova, e uma coisa que está muito acima do exercício físico. Muito embora faça muito bem para a saúde, faz, tem um gasto energético bastante grande, tu fica ofegante, tu faz um trabalho muscular, com certeza, de todos os músculos em agachamento, membros inferiores, dorsal, bíceps, todo o deltóide, todo o ombro, todo o tronco, faz um trabalho. Mas, além disso, a gente está fazendo bem para o meio ambiente, a gente está deixando um espaço mais propício para práticas de outros esportes, um espaço mais limpo para a comunidade, e isso esperamos que não seja só aqui, que nós comecemos aqui e que isso nós possamos difundir em nível nacional.